O coletivo é quando você sai da lógica do eu e entra na lógica do nós. Quando você tem um sistema social de um país, isso gerou um coletivo para que se fizesse as leis, para que se colocasse aquilo no papel. A gente vive em uma sociedade que se alimenta muito as pessoas, se alimenta comportamentos, se alimenta direções para as quais essas pessoas andam. Você viver coletivamente é você conseguir perceber o outro dentro dessa segmentação. O ponto de cultura está sendo um coletivo, que é um micro, e acaba funcionando dentro da nossa comunidade, acaba refletindo sobre a sociedade mesmo. Por meio desse trabalho, a gente acaba acessando bastante lugares que geralmente as pessoas não viram. não poderiam acessar, por exemplo, a prefeitura, conversar com os vereadores, conversar com o prefeito, secretário. Hoje em dia o coletivo se refere muito à associação de pessoas com a mesma ideologia, que às vezes busca coisas de lucro direto, com a vantagem de empresas e tal, como no caso da gente aqui, que estamos com o mundo da ideologia de inclusão digital, com o uso do software livre, que faz parte disso tudo. É a relação que a gente tem com esses meios que a gente está convivendo, como é a fotografia, o vídeo, você saber, conseguir mexer nisso, conseguir aprender, passar para outras pessoas isso. O coletivo é uma célula pequena e permite que as pessoas se organizem por afinidade. A gente caminha o dia inteiro, de alguma forma, ou incluído em algum coletivo, ou tangenciando algum, de alguma forma. É legal refletir sobre isso.